Cerca de 60 policiais civis, militares, penais, guardas municipais, entre outros membros de forças de segurança, estarão em Pato Branco até domingo em um seminário de sinotecnia policial do estado do Paraná, ou seja, trabalho com cães farejadores. O trabalho teórico está acontecendo no auditório da Delegacia da Mulher. Importante frisar que a gente conta com o apoio da Polícia Civil nesse seminário, com o apoio do Consegue aqui de Pato Branco. A paróquia São Pedro está nos ajudando na parte logística, com alojamento, nos ajudando com alojamento para os policiais. E a gente está conseguindo trazer mais um grande evento aqui para a cidade. Trata-se de um seminário sinotécnico, o que quer dizer isso? Cães farejadores, resumindo de uma forma bem simples. Cães farejadores de drogas, de armas, de munições, de explosivos. E hoje a gente está trazendo para Pato Branco o Hugo Ribeiro Ramos, que é um profissional de referência no Brasil hoje, um dos principais profissionais na formação de cães policiais hoje no Brasil. Um dos maiores seminários de ensino e tecnia do estado do Paraná que está acontecendo aqui em Pato Branco vai até o final de semana. Ele consiste em aulas práticas e também teóricas. Repassar o que ele sabe, repassar a bagagem de conteúdo que ele carrega ao longo de 20 anos de profissão, para os profissionais aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, inclusive policiais da Argentina. No intuito sempre de buscar o melhor, o melhor para os nossos cães, o melhor para a nossa sociedade. Quando a gente tiver um cachorro bom trabalhando na rua, aprendendo droga, a gente vai estar dando resultado para a sociedade. Seja diminuindo o tráfico de drogas, seja diminuindo o tráfico de drogas, por óbvio você vai diminuir os crimes correlacionados ao tráfico. Então isso gera um benefício direto para a sociedade. O palestrante Hugo Ribeiro Ramos mora em Goiás, especialista em cães farejadores, com experiência profissional com cães de trabalho em mais de cinco países, principalmente os Estados Unidos, país referência em ação com cães no mundo. A gente veio para ministrar a disciplina de cães detectores de entorpecentes explosivos, a gente traz uma técnica que a gente já trabalha há 20 anos, onde a gente tem os resultados mais rápidos, a gente ensina toda a metodologia, fala sobre os testes do cachorro, fala sobre a seleção dos cães de polícia e vem passar um pouco da experiência que a gente tem treinando cães para detecção há 20 anos, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. O treinador revela alguns estados e países que já enviou cães treinados por ele. A gente forneceu cães para quase todos os estados no Brasil, de todas as forças, algumas forças como Polícia Federal a gente não atendeu ainda, mas Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e outras forças já tem contra o cachorro da gente. A gente tem cachorro nos Estados Unidos, a gente tem cachorro no Canadá, a gente tem cachorro no Afeganistão e para outros países aí afora. Ele destaca o foco deste seminário. O que a gente quer trazer para os policiais aqui é como avaliar, como fazer a escolha de um cachorro para essa função, como iniciar esse trabalho, como fazer essa evolução, ajudar com eles, com os cães que eles já têm, a realizar os testes, saber se esses cachorros têm aptidão para esse tipo de trabalho. A ideia é ajudar os novos treinadores e novos condutores a se capacitar para entender o que realmente, de fato, é o treinamento de cães de polícia. Estados Unidos, referência em atuar com cães em ações policiais, o treinador destaca a principal diferença entre brasileiros e americanos no trabalho de sinotecnia. Lá nos Estados Unidos se tem uma cultura de cão de polícia há muitos anos. No Brasil, a gente vê essa cultura mudando ali de 2007 para cá. Então, é uma coisa bem recente. O grande problema no Brasil é que se tem uma cultura de criar os filhotes, levar esse filhote até a idade adulta na unidade policial. Isso é uma máquina de gastar dinheiro do Estado. Isso não pode acontecer. O que a gente vê é com a filosofia onde os cães já chegam para a unidade treinados prontos, com garantia. Então, esse cachorro chega na unidade hoje, amanhã ele já pode operar. O policial não perde um dia de trabalho dele, ele treinando o cachorro. Então, é essa a ideia que a gente quer trazer, que é a ideia que funciona nos Estados Unidos. De não gastar o tempo, não gastar recursos treinando o filhote. É comprar essa ferramenta pronta, chegar e operar já dando resultado na sociedade, mostrando resultado para a sociedade.